Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Hoje eu trago para vocês uma novidade, as cartas rúnicas. São as runas, aquelas pedras, sabe? Um oráculo muito antigo e que foi transformado em cartas. Então hoje eu trago para vocês uma mensagem especial das cartas rúnicas, tá? Eu vou tirar aqui três cartas, você se concentre para saber qual a mensagem que tem nesse baralho das runas para vocês, tá? Carta de número um, carta de número dois e carta de número três. Escolha uma carta para saber qual a mensagem tem para você nesse baralho. Carta de número um, carta de número dois e carta de número três. Vamos ver a mensagem especial das runas para você. É uma novidade aqui no canal Estrela Mística que eu estou trazendo para vocês. Então vamos saber qual a mensagem tem nessas cartas. Nas cartas das runas, escolha uma carta. Carta de número um, carta de número dois ou carta de número três. A carta que sair terá uma mensagem especial com um conselho para você, tá? Então escolha uma carta nas cartas do baralho de runas. Número um, número dois ou número três. Escolha uma carta. Vamos saber qual a mensagem que sai no baralho das runas para vocês. já escolheram? Então vamos lá. Para você que escolheu a carta de número um, carta de número um saiu essa carta, a carta que nasce, a carta que representa o fogo. Essa carta, gente, representa clareza renovada, representa a vida brotando com o primavera, positivismo, estabilidade nos relacionamentos, proteção. Então representa aí a proteção. Se você está precisando de proteção no seu relacionamento, está aí uma proteção para você dessa carta, tá? A carta de número quinze, que nasce, clareza renovada, representada pelo fogo, tá? Agora vamos para a carta de número dois. Para você que escolheu a carta de número dois, saiu aí, ó, Nautix, a vontade. A carta da vontade, para você que escolheu aí essa carta. Essa carta, gente, é uma carta que significa aí que você tem que ter algo que está pronto, se precaver, tá? De algo que está pronto a se realizar, que forças do destino está agindo. Representa a sua vontade sendo realizada. Se você está aguardando por alguma coisa, saiba que o universo está conspirando para que você realize este desejo. Agora vamos para a carta de número três. Saiu o meteoro. Saiu aí, ó, a carta do meteoro. A carta do meteoro é uma carta, gente, que, assim, seus planos, tá? Representa agalás. Carta de número dez. Carta de número dez. O meteoro representa, assim, planos atrasados por falta de tempo ou que ainda estão prontos para serem executados. De repente, você tem algo aí que está atrasado, tá? Você está querendo realizar alguma coisa. São planos que você vem sonhando. E aí, tá dizendo a você que algo está pronto para se realizar. Ou seja, seu sonho está prestes a ser realizado. Então, de repente, você tem um objetivo aí, tá achando que tem muita dificuldade. Fique calmo, fique tranquilo. Logo, logo, você vai conseguir resolver esta situação. Então, hoje, o tema das runas foi muito bacana, tá? Saiu aqui cartas muito positivas. A carta do fogo, a carta da vontade e a carta do meteoro. Para você que escolheu aí uma dessas cartas, as cartas foram muito positivas. Então, esse foi o vídeo de hoje, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, com as cartas das rúnicas. Foi uma novidade que eu resolvi aí trazer para o canal, para trazer uma mensagem desse oráculo milenar para vocês, tá? Um beijo muito especial da Estrela Mística, que vocês tenham aí uma noite muito abençoada. Se inscreva no canal, se você é novo, se você é nova. E até o próximo vídeo, meus queridos amigos.